Manter a higiene e o bem-estar em ambientes com grande circulação de pessoas é uma grande responsabilidade. Não é só uma questão de disponibilizar os produtos de limpeza para os usuários. É preciso fazer de forma prática, racional e econômica. Tudo isso mantendo a organização do ambiente sem comprometer o visual e a decoração. Por isso a Nobre criou a linha de dispensadores Street. São equipamentos que fazem toda a diferença em ambientes de grande circulação. Com um design cuidadosamente planejado, que traz um visual contemporâneo, os dispensadores da linha Street estão disponíveis na cor branca e na cor preta. Possui um botão para abertura que facilita o abastecimento e o acionamento intuitivo para o usuário. Vamos conhecer melhor cada equipamento da linha. Esse é o dispensador Street para sabonete líquido e álcool em gel. O dispensador Street tem capacidade para 800ml e é equipado com válvula X-Pro ou líquida, oferecendo maior durabilidade, mais economia. Seu acionamento frontal por meio de tecla embutida torna o seu uso prático e a exclusiva tecnologia Protect antiviral e backfree oferece segurança, podendo ser usado em cozinhas, banheiros e áreas comuns. O dispensador Street para sabonete espuma também tem capacidade para 800ml. Também é muito fácil para usar e se adapta perfeitamente em qualquer ambiente. Para os ambientes com baixo fluxo de pessoas, a linha Street conta com dispensadores para papel higiênico Kaikai. Ele é compacto e tem design elegante. Produzido em material de alta qualidade, é um equipamento seguro, econômico, fácil de abastecer e muito prático para os usuários. Outra opção da linha Street é o dispensador para papel higiênico Rolão, que pode ser abastecido com rolos entre 200 a 500 metros. É muito fácil de abastecer, combinando economia e praticidade, por isso é muito indicado para ambientes com maior circulação de pessoas. Para completar a linha Street, temos dispensadores para papel toalha Interfolhas e dispensa uma folha por vez, também ideal para gerar espaço de maior fluxo de pessoas. De fácil instalação, combina bem com qualquer ambiente e pode ser abastecido com folhas de diferentes marcas e tamanhos. Com a linha de dispensadores Street da Nobre, você tem um conjunto completo de soluções para manter a higiene e o bem-estar nos mais variados ambientes. Conte com essa qualidade. Nobre, produtos de cuidado, limpeza e proteção. Então, vamos lá.